Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar um lançamento da biostratos, aliás, um não, três, tá? A biostratos tem na linha um óleo, que já é conhecido, que é o óleo poderoso, tá? Esse óleo, quem mais usa, né? As pessoas que mais usam são as pessoas de cabelo cacheado. Eu uso muito porque eu tenho descoloração, tenho tintura, tenho todas as imagens no cabelo. Então, eu gosto muito da nutrição, do cuidado que esses óleos poderosos dão. Esse óleo poderoso, ele é baobá, coco e ricino, tudo junto e aí você pode usar no cabelo, assim como os outros. Eu vou apresentar os outros para vocês também, tá? Esse aqui é o óleo nutritivo, que é o lançamento, que ele é abacate, argã, macadâmia e jojoba, tratamento capilar também concentrado. Mais um, que é o óleo de coco mectante. Esse aqui, ele vai ter escrito, ó, é liberado para low pool, é zero conservantes, zero corantes e para cabelos desidratados. E por último, é o óleo silitam, que é silicone com tutano. Ele é hidratante e nutritivo, indicados para cabelos mais ressecados. Aí você fala, Andressa, mas como que eu vou usar óleo? Ou eu já tenho cabelo oleoso, eu não sei usar óleo no meu cabelo. Então, é o seguinte, esses óleos realmente tem uma concentração, eles são puros, são óleos concentrados. Então, que forma você pode usar? Ele tem várias formas, tá? Uma delas é você fazer a umectação, tipo, óleo de coco principalmente, é muito legal para isso, eu já fazia com óleo poderoso e dá para fazer com esse aqui e com todos os outros, tá? Como que você faz? Você aplica, a umectação nada mais é do que umedecer. Então, você vai umedecer o seu cabelo com o óleo. Então, você vai pingar na mãozita, as gotinhas, olha, é bem fluido, praticamente não tem cheiro. Você vai pegar as mechas do seu cabelo, vai umectar, eu tô passando bem pouquinho agora, porque eu já passei um pouquinho no meu cabelo antes. Vai umectar todo o seu cabelo, vai deixar por pelo menos meia hora. Você pode até deixar mais, pode passar a noite, usar uma toquinha para dormir, passar a noite com esse óleo no cabelo e pela manhã fazer a lavagem do seu cabelo. Aliás, eu tô fazendo um post bem especial no blog de como remover óleos do cabelo, tá? Vai estar lá junto com esse vídeo aqui. A umectação você pode fazer dessa forma. A umectação é de deixar pelo menos meia hora. Pode fazer a umectação noturna, que é essa umectação que você embebeda bem o cabelo, coloca uma toquinha e vai dormir e remove pela manhã. Tem a potencializadora, a potencialização da sua máscara. Então, você pega a máscara que você tem costume, já uma máscara pode ser hidratante, pode ser umectante, pode ser de recuperação. É a máscara que você tem costume de usar no seu cabelo. E aí, você coloca algumas gotas desse óleo para dar um poder maior de tratamento, tá? No caso aqui, eu tô mostrando mais óleo de coco, mas pode ser qualquer um dos outros. E a hidratação contínua, que é a que eu mais gosto, que é a que eu mais uso, que é o seguinte, na hora que eu vou finalizar o meu cabelo, tá? Já tá lavado, já passei shampoo, condicionador, máscara, fiz todo o processo. Na hora de passar o finalizador, que normalmente eu uso com um termoprotetor, porque eu gosto de fazer ondas, cachos e tal, eu coloco algumas gotas junto com o finalizador. E aí, eu consigo deixar aquele finalizador que já é hidratante, já é de tratamento mais potente, mais hidratante, mais umectante, mais restaurador para o meu cabelo. Eu ainda me confundo às vezes com os termos de hidratação, umectação e reconstrução, tá bom? Mas eu estou aprendendo cada vez mais. Mas é assim que eu consigo deixar o meu cabelo com um caimento mais bonito, mesmo os cabelos já descoloridos, né? Porque cabelo descolorido tem uma tendência a ser mais poroso, áspero, na hora que você vai passar a mão daquele cabelo que vai ser na mão, não é? Cabelo, quem faz descoloração do cabelo sabe que é mais difícil manter uma textura gostosa. E quando você faz esse efeito de finalizador com um óleo ideal para o seu cabelo, você pode usar qualquer um desses, o nutritivo, o de poderoso que já existia na linha, o de coco ou silitã, você vai ver total diferença nos cuidados do seu cabelo, tá? Então agora, cresceu a família BioStratus? Afirma que eu tanto amo e que eu tenho orgulho danado de fazer parte, de ser embaixadora, porque os produtos são bons demais, tá? E você encontra tanto em perfumarias, grandes supermercados, drogarias e também na loja online da BioStratus. Então agora não tem desculpa para você não tratar o seu cabelo direitinho. Eu experimentei todos eles e eu confesso que ainda não escolhi qual que eu gosto mais. O óleo poderoso eu já conhecia de mais tempo, mas esses todos ficaram muito, muito bons, tá? Então, se quiser saber mais informações, tem post lá no blog explicando como que tira então o óleo do cabelo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.